Fala meus queridos do sétimo ano, tudo bem, tudo tranquilo? Todo mundo aí cuidando da saúde, física, saúde mental, cuidando dos seus entes queridos. Espero que sim, espero que esteja tudo bem com vocês aí. Galerinha, agora vamos cuidar dos nossos estudos, né? Dando continuidade aos nossos trabalhos, módulo 20, ângulos em polígonos, a gente vai resolver duas questõezinhas aqui, básicas, que requer um pouquinho de interpretação de vocês. Não tem nada complexo, nada complicado. Vamos lá, atenta aqui comigo, pessoal. Exercício 3, página 438. Não liga muito para o desenho não, eu coloquei aqui para exemplificar, mas tem aí na postila de vocês. Mas ficou bacana, ficou legal, ficou bonito. Página 438, tá? Primeira questão. Rafael construiu a figura ao lado usando o kit mosaico. Sabendo que em todo losango os ângulos opostos têm medidas iguais, memoriza essa informação. Determine, sem usar o transferidor, a medida de cada ângulo interno do losango azul. Galerinha, vamos lá. Vamos usar aqui um pouco o raciocínio. Estávamos falando, nós já vimos sobre polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Polígonos regulares são aqueles polígonos que têm todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, com a mesma medida. Esse camarada aqui do meio, que ele está na cor laranja aí para você, é um hexágono regular, tá? Ou seja, todos os ângulos são iguais. Ele tem todos os ângulos iguais, beleza? Aqui, pessoal, por ser um desenho bem complicadinho de fazer, eu só coloquei um losango e um hexágono, tá? Observa que o losango, ele tem ângulos diferentes, né? Ele fala que tem os ângulos opostos com a mesma medida. Isso aí está no texto, beleza? Mas vamos lá. Pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. Ele quer que nós determinemos, ele quer que nós determinemos, a medida dos ângulos internos do nosso losango. Pessoal, aqui para cima, eu vou ter um outro hexágono, né? Se você desenhar aí, ele vai formar um outro hexágono, beleza? Agora, olha para isso aqui, pessoal. Vou até escrever de vermelho aqui para não confundir com o azul. Olha isso aqui. Esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo. A soma desses três ângulos aqui, ó, dá 360. Uma volta completa. Lembra disso? Esses três aqui, né, dá uma volta completa. E, outro detalhe, esses três ângulos têm a mesma medida. São três ângulos iguais. Beleza? Então, como é que eu faço para encontrar, professor? Se eu já sei que a soma é 360. E os três ângulos são iguais? 360 dividido por 3 dá igual a 120 graus. Ah, então aqui é um ângulo de 120. Aqui é um ângulo de 120. E aqui é um ângulo de 120 graus. Beleza? No texto, se você voltar um pouquinho no texto, ele fala que, no losango, os ângulos opostos têm a mesma medida. Então, se esse cara aqui é 120 graus, oposto a ele, eu tenho esse ângulo aqui, que também equivale a 120 graus. Beleza? Agora, vamos encontrar o valor desse ângulo e o valor desse ângulo aqui de cima. Beleza? Olhando para cá, pessoal, eu tenho esse ângulo aqui junto desse ângulo aqui. Beleza? Desse ângulo do hexágono. Pessoal, falei para vocês que o hexágono, ele é um polígono regular. Se ele é um polígono regular, logo, ele tem todos os ângulos iguais. Então, se aqui é 120, aqui é 120, aqui é 120, aqui é 120, aqui também é 120 e aqui é 120. Beleza? Como que eu faço para encontrar a medida desse ângulo utilizando a medida desse campeão aqui? Galerinha, olha só isso aqui. Nós temos uma reta. Vou até colocar meu braço aqui para usar como referência. Nós temos uma reta. A gente já estudou ângulos suplementares. Já estudamos ângulos suplementares. Ou seja, são aqueles ângulos que na reta eles medem 180 graus. São dois ângulos que somados são iguais a 180 graus. Beleza? Ou seja, sempre que eu tiver uma reta, sempre que eu tiver um ângulo raso, lembra disso, que eu divido ele em mais ângulos, a soma desses ângulos é igual a 180 graus. Ou seja, são ângulos suplementares. Olha aí. A gente trazendo alguns conceitos de capítulos anteriores que nós já trabalhamos nessa postilha, inclusive. A gente trazendo esses conceitos e aplicando aqui. Viu? Como é bem, alguns assuntos são bem recorrentes. Por isso que é muito importante ficar bastante atento aí nas explicações. Tá? Então, pensa comigo. Se tudo é 180, né? Se tudo é 180, e eu já tenho um ângulo de 120 graus, 180 menos 120, como você já fez aí, é igual a 60 graus. Ah, então, esse ângulo aqui é 60 graus e esse ângulo aqui de cima também é 60 graus, porque os opostos são iguais. Beleza? formalizando a nossa resposta, tá? Os quatro ângulos do losango são 120, 120, 60 graus, 60 graus. Beleza, galerinha? Tranquilo? Show de bola? Entendido? Espero que tenha ficado claro. Deixa eu pegar minha postila aqui. Tá? Essa foi a primeira questão. Vamos fazer a segunda também para a gente trabalhar. no em casa, nos exercícios da sessão em casa e no próprio teste, tem vários exemplos, tá? Bem parecidos. Por isso que eu me dei esse trabalho de desenhar, de mostrar para vocês que a gente não precisa de transferidor, tá? Para fazer, realizar esses cálculos e encontrar essas medidas desses ângulos aí, tá? Vamos lá. Segundo, Rebeca fez a figura ao lado usando o kit mosaico. Determine ainda, sem usar o transferidor, a medida de cada ângulo interno do losango azul claro. Olha só, pessoal. Aqui, eu tenho dois quadrados, né? Aqui eu tenho dois quadrados. Então, pensa comigo. O quadrado, ele vai ter o ângulo de 90 graus. Beleza? 90 graus. Se a gente fechar aqui, ó, se a gente fechar, né, se a gente fechar isso aqui, ó, tudo isso aqui dá 360 graus, como a gente já viu, tá? A gente vai procurar sempre fazer isso, tá? Usando 360 graus ou 180 graus como um valor de referência para a gente. Tá? Então, eu completei a figura aqui, ó, dá uma volta completa. aqui é 90 e aqui também é 90 graus. Beleza? Vamos lá. Tudo é 360. 360 graus menos 90 mais 90 dá 180 graus. Correto? 180 graus. 360 menos 180 menos 180 vai dar obviamente e logicamente 180 graus. Beleza? Tranquilo? Lembra? Acabei de falar que isso é um polígono regular, né? Quer dizer, um quadrado. E um quadrado, todo quadrado é polígono regular porque ele tem os quatro ângulos iguais. Show de bola? Tranquilo? Então, vamos lá. Se aqui é 90 e aqui é 90 somando os dois dá 180, tá? 360 menos 180 é igual a 180. O que é que isso significa? Que esse ângulo aqui vai valer 180 graus? É isso? Não. Esse ângulo aqui não vai valer 180. Esse ângulo aqui ele vai valer 90 graus também. E esses ângulos aí do losango também valerão é 90 graus. Deixa eu botar aqui. Vou puxar a setinha e vou botar aqui em cima. Tá? Também valerão 90 graus. Tranquilo? Show? Por quê? 180. E eles são iguais, tá? São iguais. 180 dividido por 2 90 90 Tranquilo? Até então vamos lá. Tô indo bem devagar pra que você entenda e compreenda. Fique tudo claro aí. tudo tranquilo. Show? Então, beleza. 90 graus. Eu já sei que esses três ângulos do losango a soma dos três é igual a 90. E eles três são iguais, né? Eu quero encontrar a medida do losango azul, né? Ah, então beleza. Observa aqui, ó. 90 dividido por 3 se são iguais 90 dividido por 3 vai dar 30 graus. Ah, beleza. Então aqui é 30 graus. Como lá na leitura da primeira questão ele me falou que os ângulos opostos em um losango tem a mesma medida se aqui é 30 galerinha aqui também vai ser 30 graus. Beleza. Show de bola. agora pensa comigo pensa comigo o seguinte a gente precisa encontrar a medida desses outros dois tá? A medida desses outros dois. Vamos voltar bem aqui nesse losango aqui, ó nesse losango que nós encontramos as medidas se você somar 120 mais 60 mais 60 mais 120 você vai ter a soma dos quatro ângulos internos do losango igual a 360 graus. Beleza? Se você somar os quatro ângulos internos de um losango é igual a 360 graus. Tá? A soma dos ângulos internos de qualquer losango é igual a 360 graus. Beleza? Ah, então professor se eu somar 30 mais 30 mais esses dois ângulos aqui que eu vou descobrir agora vai dar 360 graus. Sim. Tá? Então a gente vai usar o 360 como referência. Como que a gente vai usar? Se a soma de tudo é 360 e eu já tenho dois valores conhecidos que é 30 e 30 360 menos 30 mais 30 dá 60 graus. 360 menos 60 dá um ângulo de 300 graus. Beleza? Esses dois ângulos aqui somados eles são iguais a 300. Como eles são iguais nós vamos dividir por 2 300 dividido por 2 vai dar 150 graus. Então aqui é 150 graus e aqui também é 150 graus. Vamos contar para ver se a soma vai dar 300 mesmo? 150 mais 150 300 mais 30 330 mais 30 360 60 60 pronto encontramos os valores nossa resposta só formalizando aqui resposta os ângulos do losango azul 150 graus 150 graus 30 graus e 30 graus os 4 ângulos beleza tranquilo então eu acabei de mostrar para você que você não precisa de transferidor para poder encontrar essas medidas dos ângulos aí basta um pouquinho de raciocínio tá e prática como eu avisei no teste nas atividades aqui do em casa tem muitas questões parecidas com essa daí com essas duas aí beleza meus queridos espero que tenha ficado claro tá assista a videoaula uma duas três um milhão de vezes se for necessário mas é importante você assistir a videoaula no dia que é postado estou sempre falando isso beleza então é isso meus queridos cuidem-se forte abraço e até a próxima